Música Música Ege Caruca Ege Irecanã Oaçu Cocau Ege Caruca Boa tarde gente Boa tarde Meu Deus, você está vendo e está um prato torto Eu falei, boa tarde, meu nome é Iracanã, sou da aldeia Vassucocal, estado de Alagoas. Nós já estamos aqui, já há mais de 54 anos mais, que ele colocou lá naquele pane, não é só 54, mas é mais, porque só meu tio, a minha prima e a minha irmã têm mais de quase 60 anos que moravam já em Guarulhos, outras em Itaquera, então a gente tem mais anos aqui, de que é aqueles 54 anos. Quero dizer que estou muito feliz por poder ver vocês todos aqui. Para mim, o importante é a presença de vocês aqui. É muito importante. Então, desde já, eu já agradeço a vinda de cada um. E o Pai, o Pai nos abençoe. A cada dia, nos guarde, nos dê um livramento, nos conceda a paz, o amor, porque sem amor você e eu não prestam a nada. Sem o amor, a gente não tem como perdoar aqueles que se levantam contra você e contra mim. É bom a gente dar amor àquelas pessoas que nos rodeiam, nos enchem de presente, que todo dia estão ali do seu lado. Quando você precisa estar ali do nosso lado, é muito fácil. É muito fácil. Agora, eu quero ver você chegar naquela pessoa e dizer, olha, me perdoe. Mesmo você vendo que você está certo, está certo. Mas quem te veio mal foi aquela pessoa. Mas como eu vou te pedir perdão? Você e eu temos que fazer isso. Não é fácil. Beijar no rosto de quem você ama é muito fácil. Agora, beijar o rosto de ser um amigo, um amor e dizer, olha, Pai, o Senhor passou por tantas coisas. Quem sou eu? Para não passar também. Não a gente passa porque nós somos seres humanos. Eu quero assim, desde já, abrir aqui a sua oportunidade de falar. Cada um de vocês, do líder, que veio até aqui a esse lado, cadê o nosso pátio? Cadê o pátio? Por favor, se aproxime. Por favor. E assim, eu quero, desde já, passar a oportunidade para os nossos parentes. Eu queria pedir aqui a presença do Anderson, do Emerson, então, o seu colega meu também, grande amigo também, por favor, para que ele possa estar passando aqui. Eu acabei nos prevendo os segmentos que estavam vindo para cá, como ele, o Emerson, conhece bastante, né, mais do que eu até, e eu pedi para ele apresentar os segmentos que estão aqui, e em seguida a gente vai abrir para que vocês possam falar aquilo que sente, aquilo que vê, a visão de vocês sobre esse encontro, a visão de vocês sobre essa situação que está acontecendo aqui agora dentro de uma aldeia. Eu posso garantir para vocês que no Brasil é a única aldeia que está fazendo na cerimônia, a segunda cerimônia interreligiosa, no Brasil só, o povo, o assunto local, tem essa capacidade, né, os outros também têm, mas eles tiveram essa ideia, né? Iniciativa. Iniciativa. Iniciativa do bem. O intuito aqui, gente, é trazer sempre o amor. Eu sempre falei isso com eles, assim, o objetivo é trazer o amor. Eu pedi para que todos viessem a caráter, para isso, para as pessoas não olharem diferente, para as pessoas não olharem para o padre. Então, eu vou citar aqui, algumas coisas aqui, tem pessoas que olham para o padre, aí eu sou evangélico, eu estou olhando para o padre com outros olhos, qual a diferença do padre para mim? Ele é um padre, seguimento religioso católico, e eu sou a Oratã, segmento indígena, são os irmãos. Qual a diferença olhar para o irmão aqui? Parabéns, está linda a sua veste. Não abraçar ele porque ele é de segmento da Umbanda, do Candomblé, ou qualquer segmento que seja, qual a diferença que vai fazer? A diferença está na tua mente, na tua mentalidade. E repito para todos vocês, aquele ser humano, aquele ser, e achar que a fé dele, que a crença dele é melhor do que a do outro, que a crença dele é a verdadeira, que a do outro está errada, eu acredito que está na hora dele rever os seus conceitos, se policiar. São seres capazes de amar, de odiar, de perdoar. O melhor é perdoar. Eu já perdoei várias vezes. Já fui perdoado também, eu tenho certeza disso. Então o intuito de trazer todos vocês aqui é justamente esse objetivo, o amor. Mas a nossa cacique, ela é evangélica, o pastor, que é o pastor Alain, que é a liderança. Mas não vai causar atrito? O atrito está na cabeça de cada um, está na mente de cada um. A pessoa já tem na mente que ela não gosta do padre porque ele é padre, porque ele é católico. Ah, eu não gosto do pessoal da Umbanda porque vestem umas vestes brancas, assustam a gente. Eu vi gente falar que assusta. Eu não assusto. Eu vou lá e visito os tempos de Umbanda, Candomblé, onde me chama. Ah, vou contar uma novidade para vocês aqui. Esse dia nós estávamos almoçando no templo de Umbanda. Mas é uma evangélica. Agora estamos, vocês foram almoçar no templo de Umbanda. Nós fomos convidados pelos nossos amigos da Umbanda. Vamos lá. Começamos. E a gente almoçamos com eles, sentamos, porque eles nos respeitam. O objetivo é o respeito, é o amor sempre. Se existe respeito, existe amor. É, meu senhor. Nós temos aqui várias tradições. Várias religiões, várias tradições espirituais. Então eu vou pedir para que possam vir aqui à frente. Eu sei que tem várias nações de Candomblé, da Umbanda, né? Com o Pelo Espírito Velho. Judaísmo, canto de Fá, bruxaria, espiritualismo, Hare Krishna. Possam vir todas as lideranças, por favor, aqui. Vocês vão ajudando. Eu também não convido todos que estão aqui, mas todos que podem vir aqui à frente. Eu vou pedir a Nani Brown também, que vem. Ele já está filmando, só que se desligou. Não é só religiosa. E essas lideranças, elas têm, elas dependem de... Eu acabei de... Tem vários fóruns, várias organizações. Como a gente tem a Politerreio de outros, que foi o Estado do Estado, tem o Conflicto da Prefeitura, tem o Interreligioso, que é o Dom Paulo Evaristo Arnes. Aí cada um pode também falar. Se tiver mais alguém, o Pai Cardoso, a Nani, vem. Para que a gente possa fazer esse momento sem dúvida. Tem mais alguém que represente alguma outra religião, ou que seja de alguma outra religião das quais a gente não falou? Xamanismo. Xamanismo, oh, Paidão, por favor. Mais alguém? Mais uma religião? Ou ateu, né? Boa tarde a todos, mais uma vez. Que nos fala, é o Biratã. Sou uma das lideranças do povo Vassu do Estado de São Paulo. Juntamente com a Tassica e a Canan. E para mim é uma honra e um privilégio muito grande. Ter cada um de vocês conosco nesse dia de hoje. Então, prazer. Meu nome é o Biratã. Meu nome é Nani. Eu sigo os povos originários há três anos. E eu sinto muito que eu tenho demorado tanto tempo. É muito difícil. E eu senti meu dever de fazer isso com os acontecimentos de quatro anos atrás. E eu demorei muito. Eu devia estar aqui há mais tempo. Eu recomendo que vocês não percam tanto tempo quanto eu perdi. Nós temos herança indígena qualquer coisa. Gente, eu vou comer. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Peço a sua bênção aos dois velhos, aos nossos filhos e aos pais. Meu nome é Paira Bando Fernandes. Sou um bandista. Presento o Instituto Cultural Contra a Ria dos Petros Velhos de Irlanda, na cidade de Mineira. Faço parte do Fórum Perigioso na Secretaria da Justiça. É um fórum perigioso para uma cultura de paz e liberdade de crença aqui do Estado de São Paulo. Com o Erickson, o Lucas Pagos, o Edgar, o Babacinho, a Punta, o Dica, a Felica, a Felica, a Felica, a Felinha. Tem mais alguém que está a dirigir hoje aqui? De novo. É rapidinho. Vamos entrar também. Também estou vice-presidente do Realtor Urbano do Trânsito. Saravá. Obrigado. Aplausos Aplausos Eu sou do budismo humanista 26 anos de budismo humanista Agora eu fui convidado a trabalhar com o budismo tântrico que trabalha com a energia sexual e da terra A gente trabalha com os 4 elementos Como todos indígenas Eu represento aqui E toda a linhagem do budismo, todos os budismos. E hoje no Brasil está a nossa grande lama, que é a primeira mulher lama do mundo, que é chamada Lama Karolai, depois de um budismo tão magento, que só emboblava homem, é nosso lama grande, ele entronou uma mulher como se fosse uma lama. Então a gente está muito feliz dela estar no futuro. E hoje eu saí do Tão Muzio Dão de uma conferência para estar aqui, a conta de um é, né? Então, um risonziado, um risonziado. Acho um momento muito importante para trabalhar essa questão indígena dos povos originários. E eu acho que toda a humanidade tem que estar junto, em prol de uma vida grande, grandiosa. E que todos os indígenas têm o que vocês merecem, que são as terras. Boa tarde, meu professor Célia Regina, eu represento a minha espiritualismo. É assim, eu sou aqui hoje, eu sou do Pananglé, eu sou da Umbanda, eu sou do budismo, eu sou de todas as religiões. Respeito todas, rezo com todas e como a comida de todas. O que nos une é o amor. Então, para mim, é uma grande alegria, uma grande felicidade estar aqui, irmanada por todos vocês, de todas as religiões, católicos, ou na missa, a bruxaria. Então, é muito bom estar aqui, xamanismo. Então, não tem distinção para mim de qualquer religião. O que me manda é o coração e é o amor. A bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos, a bênção dos meus mais novos. Eu sou a Agne, sou dofana de Oiá, eu sou de uma comunidade tradicional de Serreiro, que fica aqui em Guarulhos, que é o Ilê Axela, que fica no silêncio. E, para mim, é muito importante estar aqui com todos vocês. Então, eu sou, a gente é de uma comunidade que acredita muito na força do feminino, né? E somos de uma cultura matriarcal e sou aqui mãe da Tainã Madi. A Tainã, ela é essa representação do que é a minha história, né? Os meus antepassados, eu estava compartilhando com a matriarca que está aqui, Maria. Também um pouquinho da minha história, das nossas raídas. É muito triste saber que a gente vive num contexto cultural em que as nossas raídas, elas são mutiladas, né? E a minha mãe não pôde estar aqui presente, porque ela estava numa aula, que a mãe fala do Joiá, mas ela atuou bastante na igualdade racial da cidade, já foi presente no subir, está no interreligioso. Agora está atuando com o OCDEMA, que é uma organização que fez um evento para as lideranças de Serreiro aqui de Guarulhos, porque, como vocês podem ver, eu não vim toda montada, porque eu vim sozinha com a Tainã. E, para ser sincera, hoje eu tenho medo de andar pelas ruas toda montada, principalmente eu, enquanto uma mulher e com a minha filha. E, por conta disso, eu trabalho hoje numa organização internacional que se chama Artigo 19, com proteção e participação democrática. Então, a gente tem construído apoio jurídico e vários tipos de apoio para várias comunidades tradicionais. Achei importante falar isso, porque na minha cosmologia não tem distinção entre o que é religião e o que é outros campos. Eu sou uma filha de Oiá com a Xaguia, então dizem que eu carrego a espada dos dois lados. Então, é isso. Eu venho muito do campo ativista e, para mim, ser uma filha de Oiá com a Xaguia não é estar só dentro do terreiro. É estar aqui na aldeia. É quando eu soube que a aldeia pegou fogo no seu espaço da aldeia. Eu ia atrás para tentar ajudar a fazer alguma coisa. É estar em construção com as mulheres, independente da religião. e atuar na cidade. A Pai Nã, esse mês, ela ficou internada há sete dias. Ela estava com broncopenamonia. E muitas crianças dessa cidade, de outras cidades, estão tendo esses quadros. Então, tem uma questão que eu aprendi com o movimento indígena e com as pessoas que estão aqui, que é o seguinte, se a gente não aprender com as comunidades tradicionais e com os indígenas, cuidar da nossa terra e cuidar das nossas plantas, as crianças não vão conseguir respirar. E é isso que já está acontecendo. Então, eu estou aqui por isso. E espero que minha mãe Oiá, meu pai Oxaguia, nos ajude nessa luta coletiva em torno da nossa terra, do nosso ar, da nossa água. Axé. Axé. Eu sou Pedro Jimenez, sou terapeuta, represento a Puxaria Paganismo da Secretaria de Justiça de São Paulo. Também faço parte de uma organização de capelania, chamada GEPRO. E, para mim, é importante esse tipo de ponto, para desmistificar as religiões e mostrar que todas elas estão, mesmo com algumas linguagens diferentes, mas sempre se unindo pelo amor e pela igualdade, para que todos tenham o direito de crer e de não crer. Aplausos O mituto, ela é tuto ou não é tuto. O mituto, ela é tuto ou não 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 é eu saúdo eu saúdo eu saúdo o meu pai, eu saúdo a minha mãe, eu saúdo o céu eu saúdo a terra, eu saúdo a água o fogo, o mar, eu saúdo a todos aqueles que estão aqui presentes, eu vos peço agora que todos peguem as mãos eu saúdo a sinceridade dessa terra, mãe eu saúdo a sinceridade de todos aqui presentes que me fez e me faz estar aqui presentes, com todos porque com amor e com união todos aqui juntos sem distinção de dor, sem distinção de pedra, raça ou até mesmo de segmento religioso nós somos um só nessa grande união que é a Boruboye a Guto eu sou pedra o pedra também pai e eu sou do coordeno o centro cultural da Bagondô aqui na cidade de Barulho tenho casa matriz em Pernambuco tenho 5,5,6 anos e há 6 anos aqui em São Paulo sou de Cronomé, na São Nagô sou de Campana mas aqui hoje estou na minha parte inicial eu sou do Juremo sou mestre de Juremo eu sou descendente da Dio Chucruz de Pesqueira onde o nosso cacique é Marquinhos o prefeito da cidade de Pesqueira e é uma honra muito grande estar aqui como disse nosso irmão e amigo no início realmente não existe diferença nós formos analisar a história religiosa e a história cultural os escravos se afugitaram dentro das tribos indígenas os índios ensinaram o fundamento das ervas foram através dessa miscigenação cultural e religiosa de conhecimento que nós tivemos foi isso que foi criada a nossa cultura a nossa religião independente como disse o pai aqui Olodumari senhor da criação Jesus Cristo senhor da criação Deus Alá então Jeová todos nos referimos a um Deus superiência que está acima de tudo embora eu seja um sacerdote de Jurema de Jurema a Bíblia Isaías 45 para 27 ela diz eu sou a luz eu sou a Espírito eu faço a paz eu faço a vida eu sou o senhor de todas as coisas então fica claro que o nosso Deus essa energia que nos deu a vida que nos coordena ela é superior a tudo e a todos o amor lógico tem que estar assim eu salvo aqui a nossa Jurema sagrada quando vocês saudaram a Jurema eu senti a minha raiz brilhando Jurema é um pau encantado é um pau de ciências que muitos querem saber mas se você quer Jurema eu dou Jurema a você mas se você quer ciência Deus dá ciência a você salve eu sou o Frei Marcos eu sou franciscano eu não sou sacerdote franciscano tem essa possibilidade de ser ou ser um padre ou um irmão e no meu caso eu sou um irmão sou ordenado mas sou filho de uma espiritualidade e dois aspectos para mim muito importantes que me levam a estar presente São Francisco de Assis um jovem do século X contra toda a sociedade de gente resolveu assumir um compromisso de fraternidade e uma fraternidade universal e essa fraternidade universal ela não englobava somente o ser humano mas São Francisco vive na natureza o rosto e a presença desse Deus criador Deus que perpassa toda a nossa vida em diferentes renominações em diferentes manifestações essa é essa força essa energia profunda que perpassa a gente ele nos ensina esse contato com as áreas e irmanar-se com o antigo eu acho que os povos indígenas tem muito muito com ele e um segundo ponto eu acho que pra mim muito importante na espiritualidade de São Francisco pois que ele encontra toda a própria estrutura social que havia ele parca lá em casa e ele é um centro que vai em direção a outra vai se senta e aloga se faz presente junto a um portão se abriu a possibilidade de viagem não se impôs não julgou ou apenas acolhido e assim ele também foi acolhido pelo surdão mas esse foi uma experiência muito forte que eu acho para mim isso é muito importante e o que a gente está fazendo é o que a gente está fazendo partilhar a nossa espiritualidade partilhar a nossa experiência eu gostaria de terminar a minha fala com saudação ao Sr. Francisco paz e bem como eu já me vou me apresentar de novo meu nome é Iracanã na minha língua no português é diva e quero falar nós povos indígenas nós temos nossa ciência nós estamos eu sou mãe irmã esposa sou também psicóloga nas horas que precisa sou cacique o que significa um cacique dentro de uma aldeia ele é para tudo e quando se trata de uma mulher o peso ainda fica maior é muita responsabilidade ser um cacique ser uma cacica mas nós mulheres estamos avançando em toda área em todo lugar nós mulheres nós temos capacidade também de assumir o que ela é o que ela pode ser o que ela faz eu sou eu sou essa mulher não estou dizendo eu sou mas eu gosto quando as pessoas falam assim ela é eu não gosto dessa palavra eu sou eu gosto quando eu escuto ela é né e para você ser é observado por muitos nós povos povos indígenas nós somos da natureza nós somos a natureza eu tenho certeza como há que eu respiro que tudo que eu aprendi até agora e quero aprender mais vem do Pai Tupan vem da natureza vem da minha vem do meu povo do passado os meus povos antigos a minha família Vassu que me ensinou tenho apenas 53 anos nasci ali mas tudo que eu ouvi aprendi com a minha família que não estão mais aqui mas sei eu dizer que o indígena nós indígena nós para aprender não não aprendemos também dentro de uma sala de aula mas nós aprendemos com a própria natureza é a nossa ciência é a nossa é a nossa mãe terra é o sol é a lua é o fogo é o vento é a água nós povos indígenas nós aprendemos a natureza e aí vem uma pergunta mas para que o povo indígena briga tanto por terra por mato nós sabemos porque a nossa sabedoria ela não vem só de um livro a nossa sabedoria ela vem de cima para baixo ela vem de cima a nossa sabedoria eu sou isso que você me ouviu nós povos indígenas nós precisamos aprender mais avançar mais eu eu digo eu eu preciso de cada um de vocês de cada um que está aqui eu preciso de vocês eu preciso de cada um que aqui estão e daqueles também que tentaram vir mas não puderam vir eu também preciso eu preciso mais de amor eu preciso mais aprender cada vez mais sou cacique do povo açuco você pode chegar amanhã e eu não estar mais aqui eu não estar aqui posso estar em outro em outra cidade porque a função de um cacique não é fácil eu sou cacique sou mãe sou o que o meu povo vê em mim não tive muito estudo mas dentro da minha da minha ciência dentro do meu conhecimento já dei aula para doutores dentro de faculdade só estudei dentro de uma sala de aula somente até a segunda série mas eu já dei aula dentro de uma faculdade de medicina para doutores enfermeiro técnico de enfermagem e sou chamada muitas das vezes para entrar dentro de uma faculdade e passar os meus conhecimentos a minha inteligência a minha sabedoria para aqueles que eu preciso de saber disso o saber nunca é tarde para que nós venha aprender eu gosto muito de aprender gosto muito também de passar aquilo que um dia eu partindo daqui vai alguém vai dizer eu aprendi isso com fulano com aquela pessoa isso é o meu desejo é de não levar comigo o que eu sei mas sim de passar para aqueles que se interessam aprender eu sou essa pessoa quando alguém fala assim mas eu não sei por que vocês brigam tanto com o terra brigam tanto com o simplesmente depois dessa reunião eu quero que cada um de vocês eu peço isso humildemente vamos fazer uma corrente para que haja mais proteção com aqueles inocentes que estão morrendo por causa do ouro do minério ali naquele estado eu preciso de vocês eu preciso dessa força dessa energia que junto nós podemos mandar para lá porque aquele povo para muitos é rico porque você viver em cima do ouro uma pessoa dessa materialmente não é pobre mas há um segredo com nós indígenas há um segredo com nós indígenas nós não queremos ouro nem prata mas simplesmente nós queremos viver viver em paz viver a vida viver com amor com a natureza viver em paz com as árvores com os pássaros nós viver em paz queremos simplesmente viver do nosso jeito dos nossos costumes com a nossa crença com a nossa obediência à natureza com a obediência ao Pai Tupã com amor com os pássaros com as árvores com tudo eu quero eu quero viver por todos por todos meu nome ame a Deus ame a Deus não adeia nada e ninguém tchau 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 e não adeia com a nossa e o esse grupo surgiu desde 2008 na polícia pra gente enfrentar a intolerância religiosa combater o racismo E estamos aí, na luta E não vou esquecer de deixar o convite Apoiando aqui também o nosso irmão Levem a voz de vocês ao rádio Para o mundo ouvir Fica aqui o convite Boa tarde cordial a todos e todas Que estão aqui presentes As várias tradições As várias representações Antes de eu iniciar a minha fala Eu gostaria de agradecer Ao grande criador Ao grande espírito Pela oportunidade abençoada De estar pisando no solo sagrado Porque sagrado o solo é Pelas suas origens No país nós tínhamos povos originários Aqui habitando Assim como vieram povos originários Trazidos da África para cá E eu digo a vocês Que a primeira grande lição Que eu recebi na minha vida É da diplomacia Hoje existe a questão da academia Para ensinar diplomacia Ensinar a você se relacionar Com outros povos de outras terras Mas a primeira grande diplomacia Que foi realizada Foi o solo brasileiro Quando se entendeu Os povos originários da África Os povos originários do Brasil No sentido de se preservar Sua vida, sua cultura, sua arte Sua ciência Tudo mais o que compõe Aquilo que é sagrado Que é o principal Que a nossa cacique Se a senhora me permite chamá-la E a senhora é minha cacique também Eu sou de Guarulhos Nós estamos dentro de uma visão De que um maior dom A maior riqueza que se tem é a vida E Anderutpan, o grande espírito Deu a vida E somente a ele cabe o dia de recolher as pessoas E nós vemos que a sociedade Na sua distorção Na sua falta de diálogo entre as religiões Na sua falta de visão De mundo Entra naquilo que o nosso irmão Também falou O líder da tribo Que é trazer dentro de si já a cisão Trazer dentro de si eu sou melhor Eu devo brilhar no palco Outro não Sendo que todos nós estamos Em um só e mesmo palco Que é o palco da vida Todos nós estamos Em uma só e mesma posição Todos nós somos irmãos Esperante o Criador Como todos os filhos dele E assim eu Dentro da minha tradição Que é a Umbanda De fórum íntimo Mas sou originário De uma casa Em que também passei Pela tradição E tradição do Candomblé Que é o Nagoi Dibá Conhecido ser do nosso irmão Pai Milton Lá no sítio de Pai Adão Que eu sou o neto dele Lá de Pernambuco E nós temos a nossa casa aqui Que é Pai Alexandre Mandida De Xangô E ali eu fui iniciado Pelo Candomblé também E assim na minha história Eu passei por várias fontes De iniciação Várias tradições E eu sempre aprendi A acolher o melhor de tudo Sempre aprendi Com o outro E aquilo que a Cacique Falou é uma verdade Nós aprendemos uns com os outros E assim foi que eu fui Aprendendo aos poucos Hoje a gente tem um programa Traduído em Alemão No Alemão Eles conseguiram aquilo que nós no Brasil Dificilmente conseguimos É legalizar os seus tempos Legalizar as suas casas Aqui para você legalizar É uma luta política É uma luta burocrática É uma luta É uma luta em todos os sentidos E você luta 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 Sempre alguém obstaculando Sempre alguém que só senta Atrás da escrivaninha e da mesa Decide as coisas por nós Não conhece aqui Não conhece os usos e costumes Das origens Não conhece O que é a base Mas decide por nós E decide aquilo que quer Pelo poder da caneta Infelizmente eu sou obrigado A fazer uma fala política também Infelizmente Porque os políticos obstaculam O que é o interreligioso Hoje nós temos a lei de liberdade religiosa Que é lá Sancionada pelo Estado Que é uma beleza É uma maravilha Mas vocês já imaginaram Se alguém que é contra a liberdade religiosa Assumir o Estado Derrubar essa lei Compor uma maioria Dentro da Assembleia Legislativa Ou dentro lá da Câmara Municipal Ou dentro da Câmara Federal Ou lá em Brasília No Senado E falar Não existe liberdade Religiosa Só existe isso daqui Pode acontecer É só um psicopata assumir o poder E ele pode fazer isso Infelizmente É uma fala que eu falo Que é uma fala política Porém necessária Porque nós Que somos Um movimento interreligioso Que se dizemos Um movimento interreligioso Nós que somos a tradição Eu respeito o solo sagrado Em que eu estou pisando E respeito o país em que nasci Entendo que antes De existir os que vieram pra cá Existem os povos originários São os verdadeiros donos da terra É eles que nós temos Que pedir licença Pra transitar Nós estamos pisando Em um organismo vivo Isso aqui não é natureza morta E nem nunca foi Nós estamos pisando Em cima de algo Que respira Que dá vida Dá vida aos animais Quando eu vejo Quando eu vejo determinadas circunstâncias Que também tem a ver conosco Porque o diálogo interreligioso Defende o que a ecologia Defende, né A sustentabilidade Defende tudo que é De direito Ao bom estar E a boa vivência humana Quando eu vejo Que lá no Mato Grosso Se paga cinco mil reais Pra se matar uma onça Isso me causa Um mal estar Profundo Porque as pessoas Dão dinheiro Pra fazer maldade E elas não usam dinheiro Pra fazer a bondade E eles usam dinheiro Porque é da onde? Do financiamento de BNDES Do financiamento De bancos públicos Porque não é dinheiro Do bolso deles Que eles tiram, não Tá no bolso deles O dinheiro Porque eles pegaram Antes de empréstimo A fundo perdido E eles financiam o que? Exatamente o mal Não o bem E aqui nós estamos Pra fazer o que? Exaltar o bem Falando do mal Pra que se conheça Que o mal existe Ele deve ser combatido Mas procurando fazer o que? Uma fala de unidade Uma fala de união Então não importa qual a etnia Aqui não importa nada Cada um aqui é um ser divino É um ser humano É uma Assim É Força Que foi feita E nasceu a partir do que? Do amor do Criador Que aí nós voltamos Que a unidade é o amor Então eu fico feliz Por estar nessa tribo Fico feliz por estar Com povos originários Do meu Brasil Da minha terra Eu fico feliz Por estar entre religiosos De várias tradições Aqui representadas E Mais do que nunca Eu gostaria de deixar bem claro Que a unidade se faz Pelo diálogo interreligioso Não pela liberdade religiosa A liberdade religiosa É consequência de nós Continuarmos nos dialogando Conversando E fazendo frente Não importa por que tamanho Contra aquilo que um dia Algum ditador Possa querer vir fazer Que é caçar a liberdade religiosa Só existe liberdade religiosa Porque existe diálogo interreligioso Isso tem que estar muito bem claro Uma coisa é consequência da outra Não vice-versa E é assim Minha gratidão a todos os presentes Desculpa se eu me alonguei Ou se eu falei assim De forma empolgada Mas na verdade Eu creio nisso Eu creio na unidade Eu creio Só em mesmo o norte E dentro De Guarulhos Nós temos também Eu sou coordenador Do fórum interreligioso Da cidade de Guarulhos Que é um fórum autônomo Ele não é ligado ao estado Não é ligado ao município Ele é um fórum autônomo Que faz exatamente isso O diálogo interreligioso Que faz Os nossos irmãos indígenas São a qualquer momento Convidados Ingressar e pertencer Ao nosso movimento Solidariamente Por igualdade Boa tarde a todos e todas Meu nome é Edgar Eu sou da comunidade judaica O que eu estou usando na minha cabeça Em cima da minha cabeça Se chama Kipá ou Solidel Esse Kipá ou Solidel Tem uma função muito importante Que é para me lembrar Que eu não sou superior a ninguém Sempre vai existir alguém Que é superior a mim E que eu tenho muito Que aprender e estudar E evoluir Obrigado a todos Obrigado E obrigado Por me receber aqui E obrigado Por me receber aqui Eu sou o César Eu sou a minha esposa Somos da associação Cabo da Gerona do Mato Xambulismo Estamos aqui Para aprender Com todos vocês E levar boas energias Para nós E gratidão No tapão Deu aqui para os irmãos Só gratidão Eu quero agradecer As lideranças que aceitaram O convite de vir Quero agradecer Os Vassu E esses passos ao grado Que é acolhido Todos nós aqui Eu sou o Emerson Eu represento o xamanismo O Estado de São Paulo Através do Foro Interreligioso De Paz Que vários aqui Fazem parte Do Cumprir Municipal De São Paulo E da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes E eu até Se desculpa A hora que eu vou Depois vocês podem Explicar melhor Mas eu sei Que assim Os Guaraúzes Estavam aqui Por isso que surgiu O nome Guarulhos Então os indígenas Já pertenciam Todo o Brasil Mais a essa região De Guarulhos E por conta De toda a invasão Genocídio Destruição Os indígenas Acabaram perdendo Essa força Nessa região Então o que eles Estão fazendo aqui Também é uma retomada Ancestral De milhares De centenas de anos É uma retomada ancestral E vocês podem ver Que às vezes A gente anda E encontra os tacos de vidro Encontram lixos Por quê? Porque aqui era um aterro Então o que os indígenas fazem? Eles revitalizam o solo Nós fizemos uma vez Um trabalho Vá de Ribeira Onde tinha uma mineradora Que destruiu todo um solo Onde também era uma aldeia E os indígenas De lá De Paricoera Sul Revitalizaram Então custou cinco anos Para a prefeitura entender Que era para os indígenas Retomarem aquele lugar Hoje já está tendo Pomar Já tem verduras Já tem frutas É onde era um aterro Então aquilo que Foi dito aqui Não diretamente Mas também diretamente A natureza indígena Ela é uma natureza de vida Então ela está em cada um de nós A natureza originária Porque nós somos a terra Então quando a gente respeita a terra Nós respeitamos a nós mesmos Inclusive o corpo Porque a natureza interna e externa É uma coisa só Então quando nós ativamos esse princípio De revitalizar a terra Nós fazemos inclusive isso Nos alimentamos melhor Diminuímos o consumo Revitalizamos o solo Não destruímos Revitalizamos nossos pensamentos Sentimentos Porque isso também é uma forma De você contribuir para o planeta Então aprendendo aqui Como estamos nesse espaço sagrado Que a gente possa aprender No nosso dia a dia A revitalizar A trazermos vida A transformarmos pela vida E não pela destruição Quero agradecer muito Ao povo Vassu Que eu conheço já 15 anos E tenho a honra De ter vivido Muitas coisas maravilhosas Outras muito desafiantes também E quero fazer uma saudação A Iracanã A gente conversou No ano passado Eu fiz essa saudação E você falou que você gostou Então eu quero compartilhar ela E eu vou fazer virada ao sol Porque o xamanismo Ele é um conjunto das tradições Todos aprendendo com os indígenas Do planeta todo Então eu vim mais representando A tradição andina Dos nossos irmãos do Peru Da Bolívia Tanto que eu com o xandino E nós fazemos uma reverência ao sol Que a gente chama de inti Inti é o grande sol E essa saudação Ela é uma parte na língua aimará Que é dos quechus Dos indígenas do Peru Da Bolívia E uma parte em espanhol Onde a gente saúda o sol E pede ao sol Que em muitas tradições É a força maior que tem A olho nu Então ela representa também A força do grande espírito Então eu vou fazer direcionada ao sol As nuvens cobriram ele um pouquinho lá Mas ele está sempre lá Então se vocês puderem sentir Essa energia e essa força Que é uma energia de poder De vida, de amor Vamos bailando, vamos cantando A CIDADE NO BRASIL 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 ormeito Certa feita Uma pessoa me falou ali Qual a sua palavra De mensagem Para nós finalizar Essa atividade Eu falei Respeito Respeito Um aos outros Então, como pastor Como liderança indígena Minha gratidão É um prazer Receber vocês aqui No nosso espaço Dá uma alegria Muito grande Eu tive que sair Infelizmente Não acompanhei todo o processo Mas é uma alegria Muito grande Receber vocês aqui Tá bom, gente? meu agradecimento de todo o coração como minha mãe já falou ela é minha mãe em nome de todos os seus parentes vassos tá bom? Minha gratidão mesmo, alegria receber vocês aqui vamos tirar a foto agora tirar o retrato cadê o retrato com os líderes aqui? faz meio que um arco assim aí sai todo mundo isso, que legal isso aqui isso pronto, saiu mas não vai gerar um atrito com as cobras são padres na onde? na onde? a gente vai tudo pro lugar só pronto, tirou o retrato agora vamos se alimentar tem um almoço lá em cima nos esperando prazer 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 prazer